Passando por nossa próxima luta, essa aqui inclui o melhor amigo aí de Miguel Ângelo, Alex Oliveira, que vai enfrentar o estadunidense Nico Price. Fala aí, Miguel, o que você tem para dizer aí sobre essa luta? Primeiro ponto que o Cowboy não é meu melhor amigo, só tive que ler esse fim de semana, conheci um pouco o André. E o que eu tenho para falar do Cowboy é que ele sabe que a corda dele está no pescoço. Eu já falei e falo, mesmo eu acho que mesmo ele perdendo, ele não vai ser demitido, porque para o público brasileiro, para o UFC, ele é um cara bem importante. Porque é um cara que o marido pessoal conhece, é um cara que pode pôr em qualquer evento aí, que o pessoal sabe que vai ter luta boa. Então é um cara que, não vou falar que vende, mas entrega boas lutas, entrega guerra, que eu acho que essa vai ser uma delas. Mas, no final das contas, pega o Nico Price aí, que é um dos lutadores mais duros do plantel. Fez uma guerra contra o Vicente Luque, estava até ganhando uma luta aí, o Vicente Luque achou e conseguiu fazer a virada. Então, assim, é um cara muito bom, achou uns bons golpes lá e conseguiu virar a luta. Então, é, eu vejo favoritismo para o Nico Price, porque eu acho um cara mais duro, mais completo. Mas o Cowboy também, eu falo isso e nunca vou cansar de falar, eu acho um bom lutador. A maior qualidade dele é que ele é muito forte mesmo, a pegada dele é bem pesada e é um cara raçudo para caramba, sabe? Não pode ter o melhor carro do mundo, mas é um cara que realmente não se entrega, não desiste e tudo mais. E se ele entrar focado, não fugir, as chances dele não fugir da estratégia, não empolgar com... Como vai ser na Apex? Não vai ter público, né? Então, isso eu acho um fator interessante, porque o Cowboy é um cara que entra no público ali e acaba se empolgando e tudo mais. E se focar, eu acho que ele tem chances, mais chances, né? Mas, no final das contas, eu vejo vitória do Nico Price aí, coisa de 55 a 45, mas um pouco para 60 a 40 também, né? A favor do Nico Price. Está mutando. E, cara, eu vejo de forma parecida essa luta, cara, mas eu confesso que eu não estou tão confiante em relação ao Cowboy se manter no evento se ele perder, cara. Porque ele está numa sequência complicada e ele está com 5 derrotas e 2 vitórias nas últimas 7 lutas, que é um número bem complicado aí, né, cara? E o Nico Price é um cara muito talentoso. Também não é um cara muito constante. Ele caiu no doping algumas vezes, enfrentou caras bem duros também e não foi favorecido também por, por exemplo, a decisão contra o Michel Pereira, que, na minha opinião, ele levou uma certa vantagem e, quem sabe, podia ter recebido aí a vitória na decisão. Mas são dois caras que têm tido dificuldade para se estabelecer aí no evento, né, para cravar a bandeira ali como lutadores mais estáveis, né, com resultados mais constantes. Mas eu vejo um favoritismo aí do Price, que é um cara que eu vejo que, apesar dessa instabilidade, ele tem evoluído nas lutas. Ele melhorou o boxe, a gente pode lembrar que ele estava ganhando contra o Vicente Luque, antes do Vicente Luque usar a arma, o superpoder dele, que é aquela mãozada de lancheira que derruba todo mundo e que acabou abrindo um corte gigantesco no Price e interrompeu a luta por... O México interrompeu a luta, né, e também contra o Cerrone, por exemplo, a luta de cima no empate, depois ele caiu no doping e, para mim, ele tinha ganho com a luta também. E na última luta contra o Michel Pereira, apesar de ele ter levado um vareio no primeiro assalto, ele ganhou uns dois segundos, os dois assaltos seguintes ali. E teve uma... Usou muito bem os golpes retos, estava com um boxe melhor, mais técnico. E, cara, contra o Cowboy, eu acho que isso é um problema. É um problema para o Cowboy, porque o Cowboy tende a acabar se emocionando muito ali, indo muito para cima, quando ele devia ficar mais técnico, quando ele devia buscar mais combinações, ele tenta entrar com uma mãozada para encerrar a luta, e isso acaba prejudicando ele bastante. E o Cowboy, na última luta, ele não teve um bom resultado, eu não achei que ele estava... Que, recentemente, eu não tenho visto ele com tanta vontade, assim. Tudo bem que ele pegou uns caras duros nas últimas lutas, mas não está me passando... Não estou com um bom sentimento em relação a isso, cara. E eu dou um favoritismo de 70 a 30 para o Price. Mas, inclusive, você quer falar alguma coisa, Miguel? Não? Você não concorda com o da última luta, cara. O Handbrau, para mim, o Cowboy estava indo muito bem. Estava até melhor na luta na hora que a mão do Handbrau entrou, sabe? Aí foi uma falha técnica dele. Mas eu sinto que na luta do Handbrau ele estava bem motivado. Só que, como eu falei, a luta estava com o público, né? Foi o UFC 263. Não lembro, deixa eu conferir aqui. Me dá um branco agora. Não, 261, Handbrau. Então, tinha público e tudo mais. Então, ele é um cara que acaba indo na emoção do público. O público começou a ir cativando e tudo mais. Ele foi e perdeu a estratégia. Eu acho que esse é o maior defeito do Cowboy nas últimas lutas. Que é não acabar seguindo a estratégia e tudo mais. O que eles planejam. E isso, eu acho que se ele conseguir manter, ele tem mais chances. Não estou falando que ele vai vencer. Acho que ele só tem mais chances de vencer a luta. Entendi. É, cara. Talvez esse negócio do público tenha influenciado mesmo, cara. Mas o negócio que eu ia falar, cara, é que o Cowboy, depois de sair da Tata Fight Team, que ele agora está treinando apenas em três rios lá com o André na TFT. TFT, né? O nome da academia. ATS. ATS. Nossa. Esses... Tata Fight Team é TFT, cara. Isso, exatamente. Exatamente. ATS. Essas siglas eu me confundo. Mas, enfim, só apontando, cara, que a gente viu um declínio dele depois que ele saiu da Tata Fight Team. Independente se foi por motivos justificáveis ou não, cara, a gente vê que... Eu imagino, eu penso que o fato dele treinar uma academia fora das cidades dele, fora de onde ele é o rei lá, onde todo mundo gosta dele, onde ele faz a festa, onde ele tem muita moral. Ele sair dessa zona de conforto estimulava ele a trabalhar mais, a ser mais profissional, a ser mais disciplinado, a treinar mais. E eu creio que isso impactou negativamente essa saída dele, esse retorno para a zona de conforto dele. Você citou ontem, no baixo papo que a gente teve, que ele e o André estavam buscando treinar nos Estados Unidos, de repente fazer um camp em outro lugar. Eu acho que devia ser um campo mais extenso, assim, de repente ir morar em outro lugar mesmo, alguma coisa que realmente tirasse ele da zona de conforto, se ele quiser se manter no evento, cara. Sim, então... Porque depois que ele saiu da Tata Fight Team, que ele teve essa sequência ruim, né, que ele está tendo agora. Então, eu torço para que o Cowboy vença essa luta e faça as decisões certas na carreira dele agora, para ele se manter mais constante, cara. É, a última luta dele na TFT foi contra o Yance Medeiros, né. E aí, do Yance Medeiros para frente, foram quatro vitórias e cinco derrotas. E aí, eu concordo com você, cara. Querendo ou não, não só o Cowboy, mas eu acho que todo ser humano em si, né, quando sai da zona de conforto dele ali, eu acho que o cara tende a evoluir mais rápido e coisas do tipo. E quando você fica na manha ali e tudo mais, pô, é tudo mais fácil, tudo mais simples e maravilhoso. Mas eu acho uma boa também, cara, sei lá, não vou falar morar, tipo, o resto da carreira, sabe, mas, pô, e procurar fazer outros treinos aí, fazer outros treinos, tentar não só fazer um camp, mas conseguir trazer alguém para o Brasil aí, um... Vamos, eu estou dando um exemplo, sabe, pô, não precisa ir para os Estados Unidos, mas uma Pitbull Brothers da Vidas ali, que tem o Ericka Barracinha, tem o Mano Santana, que é o treinador de Karatê, se não me engano. Então, pô, é interessante, sabe, eu acho que seria legal, eu acho super válido. Ah, e o Tirando a Bandagem está com uma novidade, queremos um grupo de apoiadores no WhatsApp, lá você vai ficar sabendo com exclusividade sobre os próximos atletas que vamos entrevistar, e vai poder sugerir perguntas para eles. Além disso, vamos discutir sobre notícias do mundo MMA, e vou poder conhecer um pouco melhor quem é você que prestigia os vídeos do Tirando a Bandagem. Então não perca, acesse o link na descrição do vídeo e participe. Vamos trocar uma ideia. Valeu!